Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou comentar um pouco sobre uma reportagem que eu li onde o José Loureto, que é um ator global aí, falou que já pediu para os amigos para comprar uns remedinhos aí para eleição. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Quando a gente fala em medicamento, comprar medicamento sem receita, sem prescrição médica, isso é altamente perigoso. E eu fico pensando como essas pessoas conseguem ainda falar em público isso, né? Ainda mais José Loureto, que é um ator aí global, muito conhecido, né? Que tem uma influência na sociedade e que também é diabético, né gente? Pessoas diabéticas têm que ter um cuidado maior com aquilo que... Aliás, todo mundo tem que ter um cuidado com o que coloca dentro do seu corpo. Só que tem algumas condições de saúde que deveria fazer com que você redobrasse os seus cuidados, né? Eu digo isso porque eu tenho uma mãe diabética, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto o quadro dela é delicado. Remédio sem prescrição médica, você tá praticamente assinando o seu atestado de óbito. Pode dar um BO aí e você morrer duro. O que adianta? Ter ereção e depois vai literalmente morrer duro, né? Enfim. Mas assim, gente, não vale a pena, né? Tem muita gente que consome Viagra sem necessidade. O sujeito quer ter uma ereção mais prolongada, quer ali fazer uma gracinha, mas não precisa, né? Não precisa e pode ser que tenha problemas futuros devido a essa ingestão de medicamento sem acompanhamento médico, né? O médico, quando ele prescreve um medicamento pra você, ele analisa todo o seu histórico médico, todo o seu quadro. Então ele geralmente pede exames, vê se tá tudo ok com você, para passar no medicamento que vai atuar aí naquilo que você precisa. Quando você faz isso sem o acompanhamento médico, você coloca seriamente sua vida em risco, né? E muitas vezes, além de a pessoa tomar o medicamento, ainda faz uso de drogas, de álcool. Não tô falando que é o caso do José Loureto, mas algumas pessoas fazem uso de droga, de álcool, né? Não se alimentam bem, não dormem bem, é uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas, elas vão muito pela ideia do outro, né? Ah, porque a minha amiga falou que isso daqui é bom. Ah, mas eu tomei essa pilulazinha aqui pra dar um up e falaram que é bom. Pera lá. Quem é essa pessoa que tá falando? É médico? Nem médico, ele não sabe de nada, não sabe o que você tem, não sabe os medicamentos que você já consome. Porque o médico também, ele te questiona isso, se você tá tomando algum medicamento, pra ver se o medicamento que ele vai passar combina com esse medicamento atual que você tá ingerindo. Sabe, gente, são tantas questões que são postas aí à mesa, que simplesmente você chegar, pedir pra um amigo comprar uma pilulazinha aí, uma coisa pra dar um up, é fora da casinha total, fora de contexto. Numa dessas você pode literalmente morrer por causa de uma besteira, né? Não pense também em ter ereções master, blaster, né, de horas e horas. Gente, quem aguenta isso? Nenhuma mulher nem quer isso, a mulher não aguenta, sabe? A relação sexual tem que ter um tempo também considerável aí, mas não precisa ser nada extremo, né? A pessoa quer ser o quê? Ficar ali horas e horas sem fim, isso não funciona, isso não dá certo. E você aí de casa, o que você acha disso tudo, né? Gente que toma remédio sem prescrição médica. Me deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se inscreva no canal, isso é muito importante pra mim. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!